Vou te enfrentando a piseiro. Chama! Olha aí, ó. Pegou o ingresso lá? Deu tudo certo? Tudo certo. Galinha, me dito. Você tem ter que jogar a série C. Aqui, rapaziada. Tá na mão. Quanto que custou? Quilos de alimento? Quilos de alimento. Olha lá, tá voando o ingresso. Pega o ingresso. Pega o ingresso, tá concorrido. Pega o ingresso. E aí, pessoal. Pegou o ingresso lá? Tudo certo? Tá com o ingresso. É isso aí, ó. Beleza aí, ó. Rigena está lá dentro? Sim, é isso ali. Estamos juntos. Ó, da hora. Nossa amiga aqui da Argentina. Por que sacou do celular? Para fazer pics? Não. Para mostrar no Instagram que está seguindo Estrela Bet. É o que eu falei. A Ponte Preta é o time do povo. E esse estádio vai estar um absurdo amanhã. Salve, salve, macacada. Vamos começar mais um vídeo aqui na Porta do Majestoso. Estamos vivendo o derby a semana inteira. Ontem eu fiz um vídeo falando que ia vir uma ação extraordinária. E essa ação está, nesse exato momento, sendo executada. Como que vai funcionar? O que está sendo feito aqui? A Estrela Bet, patrocinadora master da Macaca, simplesmente deu. Está dando para a torcida Ponte Preta na 1.124 ingressos na faixa. O que tem que fazer? Seguir a Estrela Bet no Instagram e trazer um quilo de alimento. E a gente já está começando a arrecadar. Se liga só. É o que eu falei no Instagram. A gente está pensando na Ponte Preta, no torcedor da Ponte Preta. Mas é com certeza também aí uma ação social que está sendo feita pelo time do povão. Porque a Macaca é o time do povão. Você liga só. Galera, tudo retirando ingresso grátis. Aqui no sistema, eu estou olhando. Tem hora que dá indisponível. Tem hora que dá disponível para a vitalícia. Está ligado? Todos os outros setores estão esgotados. E a gente está com a campanha de 16 mil macacos no derby. Pelo menos 16 mil macacos no derby. A informação que a gente tem é que de check-in, de ingresso vendido, já somos 16 mil. Então que venha a lotação máxima, Macacada. Amanhã a gente vai ter o jogo mais importante do ano. Quis o destino deixar a gente na zona do rebaixamento no derby. Junto com o Guarani em último lugar. Ou seja, a Ponte Preta precisa só vencer. Porque a Ponte Preta está com um jogo a menos. Ontem jogou CRB e Brusque. O empate era ótimo para a gente. Mas o CRB achou um golzinho no finalzinho. Ganhou de 2 a 1. Colocou a Ponte Preta no Z4 momentaneamente com um jogo a menos. E amanhã é o jogo da vida. Ou é para enterrar os caras ou é para a gente se enforcar. Mas eu acredito muito na torcida da Ponte Preta. E no time da Ponte Preta que abraçou. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Fico muito feliz com esse carinho da torcida Ponte Pretana. Tudo isso que a gente está fazendo é por amor à macaca. E vamos para cima. Estou muito ansioso com o jogo de amanhã. Vamos acompanhando aí a ação. E dá a moral para a Estrela Bet, né, irmão? A Estrela Bet está acreditando na Ponte Preta de uma forma surreal, rapaz. É o patrocinador master da Macaca. E agora acreditando também na torcida Ponte Pretana. 1.124 ingressos. Não é para qualquer um. É ingresso para caramba. Vamos embora, rapaziada. Olha como funciona. Chegou com 1kg de alimento. Vai lá para a fila. Entregou. 1kg de alimento. Ação social concluída. E aí, pessoal. Pegou o ingresso lá? Tudo certo? Está com o ingresso? É isso aí. Beleza. Assim que funciona, rapaziada. Estamos fazendo exatamente dessa maneira. É o que eu falei. Pensando na Ponte Preta e pensando em ação social também. A gente vai filmar depois, mostrando, entregando para uma instituição de caridade isso aqui que vai ser muito útil. Assim como vai ser muito útil, cada macaco aqui fazendo muito barulho. Cantando e apoiando. É o que eu falei ontem no vídeo da campanha. É vir para apoiar em qualquer situação. Não importa o que estiver acontecendo no jogo. Vamos estar cantando e levar essa vitória nem que seja no gombó. Fechou, rapaziada? Vamos embora. Olha, vamos lá. Mais um acompanhando do zero. Opa, troca do ingresso aqui, ó. Pega a fila ali atrás. Um quilo de alimento e segui a Estrela Bet. Fusqueta top, hein? Eita, isso é raiz. Olha aí, ó. Olha lá. Por que sacou do celular? Para fazer pics? Não. Para mostrar no Instagram que está seguindo a Estrela Bet. Seguiu a Estrela Bet e retira um ingresso. Um ingresso para o perfil. É o que eu falei. A Ponte Preta é o time do povo. E esse estádio vai estar um absurdo amanhã. Já está começando a criar clima de derby. Que delícia, rapaziada. E vamos para cima. Olha lá. Se liga só como funciona. Está chegando com sacola. Está com pelo menos um quilo aí de alimento. Fala, meu irmão. Vem trocar ingresso? Vou pegar aqui. Trouxe um quilo de alimento? Trouxe. Trouxe um quilo de alimento aqui. Procedimento é o seguinte. Pega a fila lá. Mostra o perfil da Estrela Bet seguindo. Já era. Fechou? Vai lá. É assim que funciona. Não tem que fazer Pix. E não compre de cambista. Porque está distribuindo grátis aqui. Aproveita. Olha aí. Pegou o ingresso lá? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Vamos, gente. Vem, vem. Tinha uma galera achando que é fake. É de verdade? É fake. É de verdade. O parceiro está vindo pegar aí também? Todo mundo. Isso aqui. Isso aqui. Só para entender. Por que que é isso aqui? Galinha meditada. Você tem que jogar a série C. É clima de terra, rapaziada. Pode retirar de graça. Quando você estiver vendo esse vídeo no YouTube, já vai ter acabado a campanha. Mas isso aqui é para registrar a campanha da Estrela Bet que acreditou na maior torcida do interior. E a galera continua chegando. Vamos embora. Olha lá. Estamos aqui com mais um pão de pretano. Você chegou aqui quantos minutos mais ou menos? 10 minutinhos atrás. Perguntou para mim como funcionava. Falei assim. Um quinto de alimento, seguindo Estrela Bet. Deu certo? 100%. Ingressos na mão. Aqui, mostra aqui. Tinha uma galera falando que é fake. Olha lá. Está voando, ingresso. Pega o ingresso. Pega o ingresso. Está concorrendo. Pega o ingresso. Pega o ingresso que está concorrendo. Aqui, olha. Tinha a galera falando que é fake. Aqui, rapaziada. Está na mão. Quanto que custou? Quilos de alimento. Quilos de alimento. É isso, irmão. Estamos juntos. Obrigado, viu? Tudo nosso amanhã. Estamos juntos, rapaziada. Vamos embora, macacada. Dá para tirar ingresso de graça. Tudo nosso. Aqui, você como é? Você o quê? Saludo para você. Como é o seu nome? Plínio. 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 Sim. Meu nome é Plínio. Você é amigo de quem? Del topo Rigena. Rigena. Vira, vira para eu filmar. Camiseta. Rigena te matou. Rigena é ídolo aqui na Ponte Vreda. Rigena está lá dentro? Sim, aí sai. Andamos juntos. Oh, da hora. Nosso amigo aqui da Argentina. Meu espanhol. Meu espanhol é ruim. Portugueses. Vamos juntos, meu amigo. Um grande abraço. Hermano. Me gusta mucho. Me gusta mucho de falar espanhol com mis amigos de Argentina. Rigena, matador de galinha. Olha, uptsi pepper. Olha lá. Aí é raiz, irmão. Vou te enfrentando a piseiro. Chama. Aí é dos nossos. Vou te enfrentando a piseiro. Esquece. Isso aqui ainda está na prateleira especial do tio Becker. É, rapaziada. Eu tive que postar de pé porque foi para o Instagram que eu peguei. Meu irmão, toca aqui primeiro. Meu Deus do céu, toca aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse up que você chegou pipocando é de qual empresa, o Remap? Venga TV, não tem outro. Eu preciso dizer... Piseiro, só sucesso, rapaziada. Vamos embora. Tamo junto. Nossa, bonita essa aqui. Caramba. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é mais linda ainda. Essa então não tem o que dizer. Toda vez que a gente vem aqui no campo da Ponte Preta, a gente tem que ajudar a Ponte Preta. Compramos mais camiseta, compramos mais jaqueta, mais brinde e a promoção dos ingressos está rolando lá fora. A gente está quase finalizando. Pelo que eu vi lá, temos mais 200 ingressos aí que estão sendo distribuídos de forma gratuita e a gente vai finalizando a cobertura hoje do Derby. Amanhã vai vir para o jogo e se tudo der certo, a gente vai estar falando sobre a vitória da Macaca. Você, Ponte Pretano, tem um compromisso amanhã que é o estádio Moisés Lucarelli. De todas as maneiras você teve como comprar o seu ingresso, seja na bilheteria, online, retirando grátis. Filma a frontier do Tio Benga. Olha lá, olha lá, lotado de alimento. É o que eu falei, pensando na Macaca e uma ação social ainda. Tem que respeitar muito esse clube. É o que a Sate falou no Reels, a gente divulgando. A Ponte Preta é o time do povão. E o time do povão amanhã vai enfrentar o seu maior rival aqui no estádio Moisés Lucarelli. Você está convocado para vir aqui e é 3 pontos. É um jogo de suma importância, fechou? Espero que tenham gostado do conteúdo. Estrela, Bet e Ponte Preta alinhada com os influenciadores da Macaca. Esquece, ninguém segura, fechou? Aquele abraço, Macacada! Woo! Woo! Woo!